Música Vamos agora ao anúncio oficial da festa Luta que vale o cinturão dos queridos negros do Barbalho Minha Luta o México 1º no quadro, Arthur 1,78m, 24 anos, pesou 69kg, 8 vitórias, 1 derrota Bem tudo, esse placas da cidade de São Paulo ele é Vinicius Paqueta Desculpa, meu? Ei, 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 ei Oqa é, oqa é! Tem que ser, oqa é, oqa é, oqa é, oqa oqa é, oqa é oqa? Prepare o seu coração amantes do MMA nacional O cage mais red hot do Brasil Batalha MMA Championship edição de número 9 Luta que vale o cinturão da categoria 70 quilos A luta entre Vinícius Barquete e Evandro Barbosa Com você Edson Rodrigues Defesa de cinturão, Evandro Barbosa entra aí como campeão da categoria 70 quilos Mas vai pegar um atleta que está numa crescente incrível Que é o Vinícius Barquete, um atleta muito agressivo Não desiste da luta em nenhum momento E que vem de duas grandes vitórias aqui no Batalha Então é um desafiante de muito peso para a primeira defesa do Evandro Olha aí, a defesa de cinturão do Evandro contra o Vinícius Barquete E eles já vão se estudando ali Vinícius vai tentando enquadrar o Evandro Trocação que vai Corner azul para o Vinícius Barquete Tá aqui, médio em 78, 24 anos, 69 quilos pesou Oito vitórias e uma derrota A equipe espacalca de São Paulo Evandro Barbosa, 1,83m, 33 anos, 70 quilos Sete vitórias no quartel da equipe Por impacto também de São Paulo capital Olha lá, Vinícius Barquete vai tentando diminuir o espaço Mas os chutes são fortes do Evandro Barbosa Vai tentando magoar ali A parte interna da perna esquerda do Vinícius Barquete Olha lá, o soco que passa no vazio Tenta passar um cruzado por cima E eles vão se respeitando nesse início de combate Né, Edson Rodrigues É, sabem que não pode se escutar à toa, né Tem que calcular bem as entradas O Barquete é um atleta que aposta muito no jogo de mão Ele tem um boxe bem trabalhado E ele aposta muito nesse boxe É, então na curta distância É onde o Barquete provavelmente vai sobressair Trabalhando aí com o seu boxe E o Evandro, acredito que trabalhando da média Um pouquinho mais pra longa Até aproveitando um pouquinho dessa envergadura, né Que ele tem É isso aí, Edson Rodrigues Na análise pontual Aqui no meu, no seu No nosso Batalha MMA Championship, edição de número 9 Você que nos acompanha na TV Knockout Oferecimento tendencial Suplementos de Fightwear Sun Ice, Space Ice Pretorium Prime Sports E com quebrada BR Selvagem A Original Olha lá Evandro Barbosa vai tentando desferir alguns golpes Chuta que vai entrando ali Vai magoando ali a perna do Vinicius Barqueta São golpes que vão sendo contundentes Olha lá, mais um chute Vai experimentando ali E eu acho que talvez Esses chutes vão magoando Ele é o caminho, talvez, Edson Rodrigues É, pode funcionar, né Porque quando você pega um atleta trocador Como o Barqueta é Você chutando a perna ali Quando você magoa essa perna Você tira toda a base Do adversário, né E aí o Barqueta tentou a blitz Saiu bem o Evandro Mas quando você tira essa base aí O atleta praticamente não consegue atacar, né Então é uma estratégia que pode sim funcionar Mas ali de médio a longo prazo, né Não é uma coisa imediata Olha o swingão de direita do Evandro Vai tentando ali um direto, um jab Entra ali no raio de ação do Vinicius Barqueta Que vai tentando Olha lá, vai sofrendo golpes Mas vem contra-golpe agora do Barqueta, hein O Barqueta Assimilou o golpe e veio pra cima Olha o Evandro Tentou, passou no vazio Primeiro round bem movimentado aqui No clube aquático Bosque da Saúde Zona Sul da capital paulista Evandro Barbosa Fazendo A defesa do seu cinturão Na categoria 70 quilos Do Batalha MMA Edição de número 9 E você vai acompanhando aqui Nas lentes da TV Nocaute O melhor nocaute é aqui Olha lá Vinicius Barqueta vai tentando Encurtar a distância Olha o Evandro A luta é boa, Edson Rodrigues Bem movimentado Agora o Evandro estranhamente virou de lado ali O Barqueta quase pegou ele de surpresa Mas realmente uma luta bem movimentada Dentro do que a gente já esperava Porque são dois atletas de alto nível, né E atletas que se destacam nessa categoria Então não dava pra esperar menos, né Uma luta realmente bem movimentada Olha lá Chute rodado Vai tentando ali Olha lá o Evandro Colocou pra baixo agora Olha lá Sensacional a queda O Vinicius Barqueta tenta voltar E volta que volta Vem que vem Vem pra cima Agora vai colocando as costas do Evandro Contra a grade Vai tentando golpear de qualquer maneira Ali o Vinicius Barqueta Ajoelhada que vem Dois atletas Tecnicamente bem parelhos Dois atletas Sangue nos olhos Para esta defesa de cinturão O campeão Evandro Barbosa Vai tentando ali sugar As forças do desafiante Nesta noite memorável E ainda temos Luta principal da noite Uriam Presunto Versus René Soldado Prepare o teu coração Amantes do MMA Olha o Evandro Barbosa Vai rodando os golpes Parece ter acusado ali O Vinicius Ou foi eu que olhei demais Foi eu que olhei demais Edson Rodrigues E o Vinicius Barqueta Volta Tentando golpear o Evandro Barbosa O Evandro se encontrou um pouquinho mais Agora na trocação Está investindo Inclusive nos chutes rodados Que exigem bastante técnica Para ser aplicado Com assertividade Ele está conseguindo Olha lá o Evandro Pôs para baixo Agora mochilou Vai para o pescoço Salvo pelo O Gongo Edson Rodrigues Era uma investida Do Evandro Barbosa Contra o Vinicius Barqueta Mas o soou O Gongo Edson Rodrigues A sua análise pontual Olha Um round muito equilibrado É de se esperar Uma luta equilibrada Assim Em uma disputa de cinturão Ainda mais quando você se coloca Dois atletas desse nível O Evandro O campeão Ele começou um pouquinho mais lento Que o Vinicius E o Vinicius estava Acredito que até a metade do round Eu considerava o Vinicius Um pouquinho superior Mas eu vi que o Evandro Se achou um pouquinho mais na luta E com duas quedas Praticamente Por mais que o Vinicius Tenha se levantado de imediato Foram duas quedas É efetivo De certo ponto Então acredito que o campeão Tenha vencido esse primeiro assalto Mas com ressalvas Não é um round muito claro Para nenhum dos lados O Barqueta também teve motivos Para ser pontuado para ele Porque conectou chutes Na linha de cintura, por exemplo Em algum momento da trocação Ele teve a superioridade Então é um round que foi muito aberto Eu vi para o campeão Mas honestamente É difícil até despontuar Uma pontuação para o Barqueta Eu não vejo como errado não Mas aqui na nossa contagem Eu vou usar 10-9 para o campeão Evandro A contagem de Edson Rodrigues 10-9 para Evandro Barbosa O campeão Na defesa de cinturão Na categoria 70 quilos Aqui no meu, no seu, no nosso Batalha MMA Championship Na sua nona edição Aqui na zona sul Da capital paulista Um grande evento E temos ainda A luta principal da noite Entre o presuntinho O Rian Presunto Versus Renan Soldado Renan Soldado Olha lá Evandro Barbosa E Vinícius Barqueta Luvas azuis Ali o velcro da luva azul Para Vinícius Barqueta E o velcro das luvas Vermelhas Para O Evandro Barbosa Categoria 70 quilos Pesou 69 quilos O Barqueta E 70 O Evandro Barbosa Agora vão se estudando Nesse segundo round É uma escola Como disse Edson Rodrigues O Barqueta Tem um box Bem afiado Evandro Barbosa Sabe se virar bem Também no solo Tem um jiu-jitsu bom Mas a luta Vai se desenrolando No alto E os atletas Vão tentando aí Empurtar a distância Evandro Barbosa Bem consciente Chute alto Pega no Na lateral Da cabeça do Barqueta O Barqueta agora Vai tentar enquadrar Foi pra cima Blitz pra cima do Evandro Olha lá o Barqueta O Evandro se esquiva Sai do raio de ação Do Barqueta Vai tentando entrelaçar ali Olha lá Vai tentar jogar pra baixo Evandro Barbosa Olha lá Uma queda meia Diferente ali Mas O Barqueta agora Deixou o pescoço O Evandro O Barqueta vai tentando reagir E a luta volta pro alto A luta volta pro alto No centro do cage Mas Red Hot do Brasil Oferecimento Red Hot Enerz Drink Catuaba Selvagem Sun Ice Teresópolis A cerveja especial Nevo Enerz Drink Tendencial Suplementos E fatware Bor Evolution Suplementos alimentares Vica Massas E companhia Prime Sport Pretorian Oferecimento E com Gestora de pagamentos Olha lá Evandro Barbosa Vai tentando Ali Forçar Forçar Contra a grade Edson Rodrigues O que que tá acontecendo ali Fala pro pessoal Edson Olha o round começou Bem movimentado Novamente O Barqueta Tá tomando um pouquinho Mais a frente Da luta Nesse momento Ele tá tomando iniciativa Tanto na trocação Quanto agora Tentando buscar a queda Já fez a pegada ali Tá tentando só ajustar Pra tentar trazer o quadril Do Evandro pra cá E efetivar a queda Mas é uma luta Que segue muito equilibrada Muito aberta Tá cheia de oportunidades Na verdade O Vinícius Se ele acelerar um pouquinho Nessa trocação Ele pode impor uma certa vantagem Pra cima do Evandro Aí ó Vacilou Acabou ficando por baixo Mas já tá em pé de novo É a luta cheia de Vai e vem Né Edson Toda hora É cheia de altos e baixos Amantes do MMA Nacional Olha o Evandro Tava numa situação difícil Ele saiu Parecia um sapo E saboado Edson Rodrigues Saiu daquela posição Muito rapidamente E agora vai tentando ali O estrangulamento Por cima ali Olha O braço direito Vai entrelaçando A cabeça do Vinícius Barqueta Que vai colocando O Evandro Contra as grades Aqui do octógono Mais Red Hot do Brasil Oferecimento Catuaba Selvagem Energy Drink Red Hot É isso aí meu amigo Você que me acompanha Pela TV Nocaute Vai curtindo esta noite De grandes lutas Já tivemos o cinturão Da Daifox Na categoria Cinquenta e sete Agora quilos Agora vamos para A defesa do cinturão O Evandro Barbosa Aí tentando segurar O cinturão Da categoria Setenta quilos Dois atletas Bem técnicos aqui No octógono Do batalha MMA No clube aquático Box que dá saúde Na cidade de São Paulo Vinícius Barqueta Vai tentando ali Tomar as ações Mas o Evandro Barbosa Tá bem clinchado ali Arbitragem Agora tira Edson Rodrigues O que que acontece aí Como o clinch Não tava com Atividade Nenhum dos dois Tava tentando progredir Não tava conseguindo Então o Alex Separou Separou bem Inclusive Agora A luta no clinch ali Nenhum dos dois Tá conseguindo desenvolver Olha que joelhado Vinícius Sensacional A joelhada Do Vinícius Barqueta Contra o Evandro Barbosa Desferida Mas o Evandro Barbosa Parece que tem Queixo de aço Ele volta pra luta E agora é o Barqueta Que tá por baixo Muitas emoções Os corners Trabalhando aqui No octógono Do Batalha MMA Olha lá Vinícius Barqueta Preocupado Porque a posição É toda do Evandro Barbosa O campeão Vai em cima Vai tentando Ali olha lá Agora a cotovelada Que é desferida Olha lá Evandro Barbosa Vai tentando Se prevalecer Nessa posição Toda ação É dele Agora Nesse momento Vai usando O cotovelo Mas o Vinícius Barqueta Vai travando Tirando as ações Do Evandro Barbosa Mesmo estando por baixo Edson Rodrigues É Trava bem O Barqueta Evita sofrer golpes Muito contundentes E vai se mantendo Ali Vai mantendo O Evandro ocupado A ponto de não conseguir Tantos golpes Agora As 10 segundos finais O Barqueta conseguiu levantar Agora Mas Evandro já Grudado Carrapato Olha lá Meu amigo A luta Sobe e desce Altos e baixos Fim de papo Fim de segundo round Evandro Barbosa E Vinícius Barqueta Agora ficou difícil Né Edson Rodrigues É Um round Tão equilibrado Quanto o primeiro Eu acredito Que o Barqueta Tem uma certa vantagem Nesse round Porque eu vi golpes Mais significativos Da parte dele Só que novamente Assim como o primeiro Não define muita coisa Um round Muito equilibrado Qualquer tipo de pontuação Eu acredito que é válida Nesse round Assim como foi no primeiro Ao meu ver A luta está empatada Até o momento O terceiro round É o que vai definir Quem vai ser o campeão A partir de hoje Mas Honestamente Talvez Até alguns dos hábitos Já tenha dado Dois rounds para um Ou dois rounds para outro Mas É como eu disse Está tudo em aberto Vamos ver o que os dois Apresentam nesse terceiro round De fato é Que os dois tem que acelerar Para não deixar aquela dúvida Para os jurados Ter pelo menos Um round de certeza Para o seu lado E tentar Ter ganhado Os outros dois Que já passaram Até o momento É isso aí Meu amigo Edson Rodrigues Uma análise pontual Aqui no meu No seu No nosso Batalha MMA Championship É a nona edição Aqui no Clube Aquático Bosque da Saúde Essa edição aqui Na Zona Sul de São Paulo Um dos melhores eventos Do estado de São Paulo E do Brasil Batalha MMA Trazendo grandes lutas No seu card principal E não é diferente Na defesa do cinturão Dos 70 quilos O campeão Evandro Barbosa Contra O desafiante Vinícius Barqueta Que vem evoluindo muito No evento É um grande lutador E tem aí Nas suas credenciais Em nove lutas Oito vitórias Surpreendente Oito vitórias Vinícius Barqueta Tentando tirar o cinturão Do Evandro Barbosa Que também Tem um bom cartel Sete lutas Sete vitórias E vamos que vamos Terceiro e último round É isso Edson Rodrigues É exatamente Último assalto Assalto que define aí Quem vai ser o campeão A partir dessa noite É Mas novamente Os dois tem que acelerar O Barqueta já fez A sua primeira iniciativa Tem que manter assim Tem que manter o ritmo alto Pra não ter dúvida Na hora da pontuação É isso mesmo Você amante Do MMA nacional O Vinícius Barqueta Agora vai tentando Tomar As rédeas da luta Colocando O Evandro Barbosa Contra as grades Nesse momento Vinícius Barqueta Foi travado Ali na mão O Evandro Vai tentando Golpear ali Com O seu joelho Vai tentando Usar o Muay Thai Mas o Barqueta Tá clinchando bem Tá tirando Todas as possibilidades As ferramentas Que o Evandro Poderia mostrar Ali Olha lá Sequência Direita e esquerda O Evandro Vai tentando Fugir do raio de ação Vai tentar jogar Pra baixo O momento Me parece Adson Rodrigues Propício Ao Vinícius Barqueta Defendeu bem A queda Fez aquela blitz Ali na grade Defendeu bem Tava tentando Sair pras costas Mas o Evandro É ligeiro Já travou O braço Ali Não vai deixar O Barqueta Pegar essa costa Sem muito trabalho Já travou Agora a luta Um pouquinho mais travada O Evandro Vai tentar sair Daí Pra uma situação Melhor Porque não vai aceitar Essas costas Não O Barqueta Faz um movimento Ali Como se Quisesse Mochilar Mas não voltou Vai tentando Dar um 90 grau Ali Agora um 180 Não vai conseguir Tá travando Tá bem travadinho O Evandro Barbosa Uma boa defesa Vai tomando Os cascudos Ali do Barqueta E a galera Vai pedindo Vai clamando Por ataque Do Barqueta Do meu lado direito A torcida Olha lá O Barqueta Vai tentando Ali com a mão esquerda Pouca efetividade Mas agora Olha lá Foi pras costas Edson Rodrigues Foi pras costas Momento Delicado Para o Evandro Barbosa Olha lá Que situação Vai encaixar O golpe A qualquer momento O Evandro Barbosa Pode apagar Meu amigo Olha lá Olha lá O Barqueta Vai fazendo Muita força O Evandro Barbosa É valente Para sair dessa situação Edson Rodrigues É o Barqueta O Barqueta agora Na verdade Tem que ter um pouquinho Mais de calma Para tentar Estabilizar Essa posição Das costas Para não perder Essa posição Porque o Evandro Ele é muito ligeiro É muito sorrateiro Na parte de solo Então o Barqueta Tem que primeiro Estabilizar Essa posição Para depois Para depois trabalhar Olha aí Acabou de perder A posição Linda 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 Situação Ali O Evandro Saiu E voltou Bem firme Agora o Barqueta Sentiu que o campeão Está vivo Nesse terceiro E último round Olha lá Agora a vez Do Evandro Barbosa Olha lá Olha o Evandro Barbosa Olha o que ele fez Olha o que ele fez Meu amigo Vai tentando Ali o estrangulamento O Barqueta Está em maus lençóis Pode apagar A qualquer momento Olha lá A situação Vai tentando Fechar o cadeado Olha o triângulo De perna O Barqueta Está sem ação Edson Rodrigues O Barqueta Está tentando Estourar ali A pegada Mas ali Mão com mão Dificilmente ele estoura Tem que pôr a mão No cotovelo Aquele cotovelo Que está na orelha Dele Para tentar Forçar para baixo Agora está mais pego Ainda o Vinícius Está ruim A coisa para ele Olha a situação É complicado O Evandro Barbosa Vai fazendo força Protetor bucal Saindo da boca A situação É desconfortável Para o Vinícius Barqueta Você amante Do MMA Nacional Curtindo o batalho MMA Championship Na sua nona edição A luta vale O cinturão Na defesa O Evandro Barbosa O desafiante Olha o Barqueta Valente Consegue se desvencilhar Daquela situação Edson Rodrigues Louvável Foi valente Foi valente o Barqueta Porque ali logo no primeiro momento Ele estava pego Realmente na guilhotina Ele teve muita tranquilidade Muita calma Para segurar Caia na pressão E começar o trabalho De saída Aí conseguiu sair Agora está por cima É trabalhar esse ground Em palma Olha lá o Barqueta Vai trabalhando O ground Em palma Mas olha lá O Evandro É valente O campeão Tem uma boa defesa O Barqueta Vai tentando Pilar ali Com as suas mãos É mão esquerda É mão direita É marreta Que desce Para baixo A posição É toda Do Vinícius Barqueta Amantes do MMA O Ginásio Bosque Clube Aquático Do Bosque da Saúde Vibra com essa grande luta Dez segundos finais Para o término Desta grande luta Vai ficar na mão Dos juízes Edson Rodrigues A situação É desfavorável Para o campeão Fim de papo Terceiro e último round Agora eu quero ver Edson Rodrigues Analisar essa situação Hein Os atletas Se sentaram ali Os atletas se sentaram ali Mas na verdade Já acabou a luta São três rounds Talvez uma desatenção Dos atletas E da equipe Mas no batalha Sempre foi três rounds A verdade é essa Sempre as disputas De cinturão Sempre foram três rounds Agora uma luta Muito equilibrada O round mais claro Foi esse último Que o Barqueta venceu De uma forma Um pouquinho mais clara Agora os dois primeiros É um round muito aberto Se o primeiro Por exemplo Foi para o Barqueta Ele tem o cinturão Agora se os dois primeiros Foi do Evandro Aí o Evandro Mantém o cinturão Agora honestamente Na minha visão Eu acho que o Barqueta Venceu a luta E toma o cinturão Do Evandro Mas vamos ter que aguardar Realmente Anderson Para ter a certeza É isso aí Façam suas apostas Edson Rodrigues Analisou uma luta Muito difícil De ser analisada Mas Vamos para a decisão Dos árbitros E daqui a pouco Na voz do Cristian Martins A decisão E o título Fica com Evandro Barbosa Ou vai para a mão De Vinícius Barqueta Valeu Você que está comigo Aqui na TV Knockout E o que está acontecendo? É isso aí? 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 Vinte e nove Vinte e oito Vinícius Vinte e nove Vinte e oito Sertão E vinte e nove Vinte e oito O Vento é bom Foi decisão Dividida E não Constituou na categoria Dos menos séries Por uma valerinha É Vinte e oito 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 Vinte e oito